Já faz cinco anos desde que o horário de verão foi extinto do Brasil. Quando ativa, a iniciativa promoveu a economia de energia, mas por outro lado trazia dificuldades de adaptação e muita gente se atrasava nos primeiros dias de implementação por não acertarem os relógios. Com uma possibilidade de retorno do programa, o repórter Caio Machado conversou com alguns patenses sobre os prós e contras do horário de verão. Confira. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, está analisando a possibilidade de retornar o horário de verão como uma estratégia para evitar racionamentos em meio à seca extrema que afeta o país. A medida extinta em 2019 durante o governo de Jair Bolsonaro adiantava os relógios em uma hora e era implementada anualmente em determinadas regiões do Brasil com o objetivo de reduzir o consumo de energia. Para além da economia de eletricidade, para o auxiliar de cozinha Simone Ramos, o horário de verão proporcionava segurança quando era aplicado. Ele nos proporciona começar mais cedo. Eu ouvo um tempo que eu precisei desse horário porque eu saía muito cedo de casa, de madrugada. Então, quanto mais cedo o sol raiasse, era melhor para mim. Eu andava muito longe, sozinha. Então, era muito necessário esse horário. Foi muito bom para mim. Já para o senhor Onésio, que é aposentado, mas trabalha como pedreiro, a medida é impopular, pois acelera o cansaço devido a mais tempo de luz solar durante o expediente. Eu acho muito triste. Eu não gosto de horário de verão. Deus de Brasília que eu venho revoltado com esse horário de verão. E eu fiquei muito feliz quando o Bolsonaro acabou com ele. Aí hoje, eu estou vendo esse boato aí e eu penso a Deus que não volta, porque eu não gosto do horário de verão. Você levanta cedo, gasta energia e o que acontece? À tarde, você está com o solão aí, esse calor danado. Então, eu não gosto de horário de verão. O historiador Rafael Galileu aponta a possível volta do horário de verão como uma saída sustentável para o país. Eu acredito que com a volta do horário de verão, a gente vai conseguir, como sempre, desde a abolição do horário de verão no governo Bolsonaro em 2019, acho que a gente vai poder voltar a consumir mais e aproveitar mais a luz solar e também aproveitar mais as energias renováveis e sustentáveis que nós temos aqui no Brasil. Eu acredito que a gente passa por uma crise muito forte, tanto hídrica na indústria de energia, e acredito que com essa nova volta do horário de verão, a gente pode ter uma saída razoável para essa crise. O horário de verão no Brasil foi instituído pela primeira vez em 1931, durante o governo de Getúlio Vargas, mas passou a ser adotado de forma contínua apenas a partir de 1985. Embora o Ministério de Minas e Energia tenha comentado a possibilidade de retomá-lo, ainda não há uma data definida para essa avaliação.